Pai, vamos conversar agora. Agora. Sério. Não. Não. Não precisa falar nada. Eu entendo. Eu sei que não é nada fácil ser um alcoólatra, eu já li sobre isso, eu conversei com os médicos, eu conversei com o pessoal do AA, mas quer saber, pai, sinceramente, não dá mais. Você precisa se transformar, pai, porque só Deus pra te ajudar. Eu tenho tentado te ajudar e nada. O problema é que você não quer me ajudar. Você sabe onde eu devia estar agora, pai? Eu devia estar no meu trabalho, só que eu tive que me deslocar outra vez do meu trabalho pra vir aqui cuidar das suas barbaridades. Você sabe quem me ligou? Quem me ligou foi a síndica. A síndica me ligou pra falar que você roubou a vizinha. Roubou, pai. Você tá louco? Agora, além de bêbado, você é ladrão? O que que eu faço, hein? Não, porque os vizinhos não vão querer morar com um madrão no prédio. Eu ainda posso ir pra casa do meu avô e você. Pra onde é que você vai, pai? Olha, vamos combinar uma coisa? Sinceramente, agora é cada um por si. Eu vou cuidar da minha vida sozinha, tá legal? Eu vou cuidar da minha vida.